Fala galera, aqui é o Cícero do Pesforo, estamos de volta aqui para mais um vídeo da série Saga MyClub E como vocês estão vendo aí, um time diferente dos últimos episódios, mas com alguma coisa em comum entre eles Isso aí meus amigos, temos um time brasileiro, tá aí um time formado só por jogadores brazucas E vamos ver o que é que dá né, com esse time aí que tem Neymar na esquerda e Hulk na direita Isso aí vocês já estão acostumados a ver Mas temos aí o Jonas no ataque, o Jonas que originalmente é SA E como vocês estão vendo ali, lado direito ele tá com overall 82 Eu peguei nos olheiros, tá com nível de evolução 25 até 30 obviamente E ele com nível 30 é 84 de overall E como vocês estão vendo aí, ele sobe 3 números no overall quando está na posição de SA Então quando ele tiver 84 de overall, que é o seu overall normal na posição de SA, ele vai para 87 Então uma boa opção né, para o ataque principalmente quando no meu caso que não tem um CA né, não tem um CA brasileiro Então o Felipe Coutinho aqui vai de meia também, ele tem 85, não é no caso aí depois de evoluída, nível 36 Ele não é dessa posição, obviamente ponteiro esquerdo, mas também joga aí no livre e nesse time aí dos jogadores brasileiros Aí o Thaliska com 34 de, que também vem do olheiros E Paulinho aqui também do olheiro né, do olheiro, time brasileiro do olheiro Daniel Alves e Marcelo e Davi Luiz também de olheiro E o Adelan Santos, que é o ponto fraco do meu time, meu amigo É o zagueiro, não tem outro, eu posso improvisar aqui o Felipe Melo Que vai para o 86 de overall, é uma opção também Mas zagueiro é zagueiro, então o Adelan tem as características de zagueiro, vamos lá De zagueiro no início E ele testa também o espírito de equipe E tem o Júlio César também, peguei nos olheiros E é o goleiro da vez, né, do time brasileiro Também temos aqui Rafinha, Kaká, o Lucas Lima, Danilo, Alexandro e o Fabinho aqui Tem outros jogadores no banco ali, uns dois ou três jogadores de reserva Mas esses são os melhores jogadores brasileiros aí Com 1889 de força de time Cinco estrelas e vamos lá buscar o adversário aí Com o espírito de equipe 96 Para ver o que ele vai pegar Vou deixar aberto a busca E vamos ver quem é que vem Como vocês estão vendo aí, sem restrição de nível de força de time Eu torcei para ver um time pelo menos equilibrado Para o nível de força que a gente tem, né Vamos lá Tá aí o adversário contrário, Super Saiyajin 90, 750 de força de time Eu estou com três derrotas nos últimos cinco jogos O cara apenas duas derrotas Então 750 pontos também é uma pontuação muito boa Tá sem freio E como vocês estão vendo aí do lado esquerdo Mais uma novidade Para complementar esse time brasileiro O uniforme da última Copa do Mundo vencido para o Brasil De 2002 Da época desse aí do lado direito Que está com a camisa da Juve Do tempo do Ronaldinho Um cascão naquele cabelo ridículo dele Mas que ninguém Levou em consideração Em função do desempenho do jogador Naquela Copa, né Vamos ver só o time do cara aqui Tem ele, o Fenômeno Mais o Neymar E o Calerron ali na direita O Ramsic Um bom meio-campista E o Ozil Tão bom quanto Ou até melhor O Mati Também um bom volante O Sérgio Bavão ali O Koscianich Eu acho que é isso O Pepe e o Dani Alves Tem um testegue ali no gol Mas ele tem rival ali no banco Pedro, Piquet Oscar, Quaresma E Douglas Pereira ali no lateral também Que eu tenho E o Esteve Ria Que na verdade é só para completar Então vamos lá ver o que é que dá, né Pés fora o versus tá sem freio aí Com a Juventus 750 pontos Vamos ver o que a gente faz com este time do Brasil A gente faz alguma graça aqui, né Lembrando que este uniforme aí Todo crédito tem que ser dado ao Pez Universe Eu fiz um post Tá lá no blog Pés fora.com.br E faço algumas recomendações E coloco também dois editores Das pessoas que editam Que eu sigo no Twitter lá E já vou levar um gol aqui Ainda não Daqui a pouco Deixa para outro momento Então como eu estava falando Dois editores que eu sigo no Twitter E que fazem É um ótimo trabalho Um belíssimo trabalho Confeccionando, né Editando kits de Pez No caso aqui Pez 2017 Então recomendo a todos Que deem uma olhada no link Que eu vou deixar na descrição E confiram lá O acervo dos caras aí Tanto também Do Pez Universe Que são ótimos kits E tem essas Essas relíquias aí, né Esses kits que a gente Gostaria de jogar E em função do Pez Possibilitar essa questão Da Conam Possibilitar essa questão De Podermos editar jogadores No caso Uniforme, né No caso aí A gente pode estar jogando aí Com o uniforme Do Brasil De 2002 Eu procurei o 94 Que eu queria jogar Que tem aquela Aquele clássico Aquele clássico Degrade Ali na Detalhe Na camisa Na estampa Com os três escudos Da CBF Mas eu não achei Para o Pez 2017 Achei para outras versões Então confiram lá E vejam se tem algum kit Interessante Que vocês gostariam, né Então vamos ver Se a gente faz uma graça aqui Ultimamente a gente Só perde nos vídeos, né Apesar de não estar tão ruim Quanto aparenta Mas O que importa é que no vídeo Vocês só vêem derrota, né Porque Começa a gravar Parece que dá a zica aí Bora Boa, Hulk Mas a gente faz uma graça aqui Já disse isso Mas é difícil Parece que está ficando Cada vez mais difícil Ligou a câmera Ligou Apletou o hack Para ganhar Tá complicado Vamos ver se a gente Vamos lá Atalheira ofensiva Aqui Vamos ver se a gente Tem mais cautela Se concentra aqui Para ver se faz Alguma coisa E isso O Jonas aqui É um S.A. O Hulk chegou Mas S.A. No caso É S.S. S.A. Segundo atacante Chega aqui Hulk Tá sem opção Aqui Vamos lá Talinho Agora clareou Hulk Aqui está a cruz Firmamente meto Um gol Chega pro filho Abril Neymar Mascado ali Concentração total Aqui pra ver se a gente Finalmente ganha um Depois de alguma sequência De derrotas Pelo menos Nos vídeos do canal Bora Davi Deixa pra Ele chega Pelo amor de Deus Deve que dar A volta no mundo Pra chegar ali Felipe Coutinho Seguindo para chegar Ao fim disso Bora Deixa o homem vir Deixa o homem vir Deixa o Adelan Santos Pegar o Neymar É perdido E foi o que aconteceu E sobrou ali pro Dani Alves Agora complicou O cara fechou o olho E mandou o sapato ali O oleiro não tem nem o que fazer Fui no manual Calma aí Mas nada adiantou Meu amigo Me vacila Deixei de dar o giro ali Deixei de dar o giro ali É você mesmo Não se esconda não Deixar virar com você O fenômeno é Cachando vela preta Boa Bora quem sai meu time Bota pra Neymar Chega Coutinho Que não Já foi companheiro de clube Já sabe Todo cacado aqui do Neymar Será que mais uma vez Fiz uma derrota Cara Já não aguento Botar vídeo aqui De derrota Neymar Parece que um bom Ball Aí Talisca Chutinho Fraquinho Véio Eu só posso adicionar Ele tem reflexos Que estão em ordem perfeita Isso foi muito bom Para assistir Daniel Alves Talisca O talisca Era pra você Anhar essa bola Boa Assim Talisca É assim Olha Jone faz o giro velho deu nem para o gasto aí dois chutes no gol é só o cara chutou três no gol vamos lá para o segundo tempo antes disso deixa eu ver a situação aqui que eu posso mudar talisca tá mal ali viu vamos mudar aqui o talisca de lucas lima aqui mesmo o rafinha diminui o espírito de equipe perdemos na pegada porém melhorar a qualidade de passe vamos ver se que é isso se a bola sobrasse a cabeça do o apoio o certo deu errado aqui capricha o melhor esse passe o melhor esse passe bora e o chute também boa boa volta pra tua um limpo bem bora e cheguei a pressa e com o franço que está aí no discurso deste tempo topa a cor já tá se o juiz já tá né porque o fenômeno não desviado por isso cantei do o time dele velho o cara Ronaldo chutou a diagonal e já era mas Ronaldo é Ronaldo né meu amigo Ronaldo é Ronaldo pra quem acha que o Ronaldo aí toma meu Jesus como é que perde uma bola dessa o time abriu me chuta e o cara erra uma bola dessa quem acha que Cristiano Ronaldo é o cara meu Deus tem pena de você você não viu o Fernando jogar aí aquele sim que era o cara a hora a ex-labor abri não abriu o jogo duas vezes na primeira na segunda Adelan até agora não complicou não viu não complicou tá fazendo feijão com arroz ali Filipe Coutinho falta só o Jonas se apresentar ali como CA né passou o Hulk passou o Hulk e meu Deus cara e gol que gol que gol tem um tacacá aqui pra ver se faz uma graça também porque ah velho que gol cara pra botar o time no jogo pelo amor de Deus eu perdi uma bola dessa faz o jogo todo dia sem pegar na bola quando pega faz isso não tem ninguém pra botar no lugar do Hulk o triste é isso vou botar Filipe Coutinho aqui deixa eu botar pra cá e vem aqui vamos botar Rafinha aqui mesmo baixando o espírito de equipe vamos ver vai assim botar o time pra cima e botar pressão no ataque e agora é a última coisa que a gente vai fazer tá o time pra cima e como sempre que eu falo perdeu um dois não adianta é a mesma coisa perder por quatro vamos ver se a gente tenta reverter e vira esse jogo ixi nem isso a derlan tá aqui fazendo o seu boa virada e agora quem chega abriu bora isso bora cacá tá novo bora cacá bora cacá ei meus filhinhos Neymar sai daí meu amigo Marcelo vamos 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 tem jogo ainda ah desse jeito tá difícil hein tô pra correr Adelan marcando Ronaldo fenômeno não se imaginou na história bora tira de qualquer maneira ali pela bola do Hulk que só fez isso só tocou essa vez na bola praticamente aí aí esse jeito cê boa boa sangue nos olhos agora vai em cima da bola vai em cima da bola e mais uma derrota se caminha aquele jeito que tá errando essas bolas aí também tudo indica que botou pra correr já era boa 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 o jogo não tava difícil velho só isso bora nem vamos ganhar uma o 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 e aí é pra fazer cara meu deus do céu meu deus do céu não tem que perder esse jogo mesmo tá tudo errado cara a dele já entregou o ouro bola dá pra tirar e daí não ficar tão feio aí 2 a 0 um jogo que dava pra ser melhor velho dá pra ganhar essa aproveitada as oportunidades mas aí a china continua meus amigos vou mudar de salão mais tudo pra saca da derrota mais clube isso quando eu perco apanha pelo menos quando eu digo o rec aqui pra gravar topos com cerca de 700 pontos recuperei até acho que de 20 a gente o resultado deve ter mais seis derrotas aí que vale é é bola no barbante aqui vitória né coisa que nos vídeos não todos não estão acontecendo mas é isso mesmo galera vamos lá seguir em frente uma hora a vitória saiu e vou seguir essa rotina aqui galera às vezes eu demoro é por conta dos afazeres particulares mesmo mas algumas vezes eu fico procurando alguma coisa diferente pra gente trazer e não ficar na mesmice trazer sempre aqueles jogos tal vou tentar manter uma uma frequência melhor de vídeo e vamos ver se vai dar certo e nos próximos dias a gente coloca o vídeo com mais frequência principalmente para compensar a última semana valeu então agradeço a todos que acompanharam aí então que gostou e deixe seu like compartilhe o vídeo para ajudar no canal até o próximo vídeo galera valeu